Tata, você é o amor da minha vida, Tata! Ó, Deixinho, eu também te amo, Mumu! Tata, eu vou dividir tudo com você, o que é meu é seu, o que é seu é meu e assim sucessivamente! Até o lanche? Principalmente o lanche, Tata! Tudo que eu tiver vai... Que foi, Deixinho? Vai ser seu! Tá tudo bem, Deixinho? É que deu uma dor na rabinha aqui, ô, Tata! Sabe aquela vontade de pegar, Tata? Deixinho, pode peidar que eu vou sentir seu selinho de flores! Ah, você é porca, Deus amarei! Jamais vou peidar na frente de uma menina comportada igual a você! Vai pra lá que eu vou peidar aqui sozinho! Ah, hoje a vida é intimidada! Ai, minha rabiga! 50 real, olha! Achado, não é roubado, quem perdeu é descarado! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! 5, 4, 3, 2, 1... Eita! Eu tive uma ideia! Ô, Saraiva! Chega aqui, meu pivete! É o quê, pivete? Ah, retortou! Se liga que foi embora trola, bimbo! Eita! Eu tô doido pra trola, bimbo! Fica atenção! Ontem eu vou passar o pau na bosta, aí a gente finge que tá brigando, tá ligado? Aí eu vou dar o pau pra ele na hora que eu me segurar, eu puxo e me la mão dele, ele vai se ferrar! Bola, bola, bola! Não, deixa eu ligar, ó! Sai dele que voou, parecendo que foi o Raul que cagou, velho! Agora eu vou lá chamar ele! Bora! Ô, bimbo! Como é que tá, bimbo? Fale agora, porque você tava falando que você quer brigar! Bata! Bata aí! Eu bato o meu! Não toque! Não toque! Não toque! Não toque! Não brinque! Não, a gente vai brigar agora! Eu dou um pau na sua cara! Olha, é só não bate, porque você tá com um pau na mão! Socorro! O problema é o pau, é... Então eu vou mandar bimbo segurar e você vai ver o que eu vou fazer com você! Sai, bimbo! Segura esse pau aqui pra brigar! Me dei, mano! É, co-co-co-co! Para! Agora bota a mão na cabeça! Eita cara! Pronto, agora bota a boca no chão! A boca, garilho! Pronto, agora bota o celular também! Bota o celular, vai! Bota o celular! Agora dá uma risadinha! Vai ladrão! Vai caramba, mas gente! Que parada é essa, meu irmão? Ai, Gluglu, que ventinho gostoso, né? Nossa, tchau, tchau! Que acertadinho! É ventinho, né? Vai me dizer que tá com frio! Eu tô com frio! Pode dar benção ao seu tio! Vai dizer que você tá sentindo calor! Nesse sol eu tô morrendo de calor, né, minha filha? Pode dar benção ao seu avô! Não fica por baixo! Você se acha muito esperto, mas o seu problema é que você não tem um celular desse aqui altamente tecnológico que vem de Marte e adivinha o que você tá fazendo! Mentira! Esse celular, ele é inteligente? De Marte! Ele adivinha como assim, Tatá? É só você ir lá pra longe e perguntar o que é que eu tô fazendo! Aí ele responde? É... Eu duvido! Então vai lá pra baixo! Duvido que você tem um celular inteligente desse! Eu vou... Aqui... Aqui tá bom, Tatá, pra eu falar pro seu celular! Vai mais pra longe, Décinho! Pra bem longe! Tá bom! Pronto, Tatá! O que é que eu tô fazendo? Papel de festa, seu otário! A cabeça desse tamanho é burro! Que é isso, burro! Gente! Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância! Oxi! Que viagem! Tchau, tchau, tchau!